Diego Solarte, empresário de Jonathan Copete, atacante do Santos, diz que foi procurado por Atlético MG, Flamengo e São Paulo nos últimos dias. O colombiano tem contrato com o Peixe até junho de 2021. O empresário de Copete disse eu posso falar porque não é algo ainda concreto, não recebi propostas, mas fui procurado por esses três clubes, que demonstraram interesse no Copete. Ele chama a atenção porque é um jogador diferente, dedicado, que pode jogar pela ponta ou como centroavante, disse o empresário, ao Globo Esporte Com. O presidente José Carlos Pérez não descartou negociar Copete, mas disse que espera pela análise do elenco que será feita pelo novo técnico e o diretor de futebol a ser contratado presidente do Santos. Disse se for bom para o Santos e o jogador quiser sair, vamos ver, disse José Carlos Pérez, ao Esporte Interativo. O atacante teve ano irregular pelo Peixe. Começou como titular, virou reserva e recuperou a vaga na reta final da temporada. Foram 52 jogos em 17, com 12 gols marcados. Jonathan Copete foi contratado pelo Santos em junho de 2016. O Peixe pagou cerca de 5 reais milhões ao Atlético Nacional, da Colômbia.